Música Sou difícil de mentirar que demorei pra ter minha dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa o meu Se faz de bobo não deixa o meu Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando em uma procada E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor, 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 assim, assim Melhor pra mim, melhor eu ir Tchau Melhor, 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 melhor Melhor assim pra mim Melhor pra mim Melhor pra mim